Todos nós devemos É fazer missão Antes que a noite não chega Com a intensa escuridão E quando Cristo voltar Com seus milhares de anjos Ao céu ele nos levará Ao lugar de descanso O mundo está perdido Sem direção Muita gente que morre Sem a salvação Vamos então ficar Com os braços cruzados Olhando tudo estou E despreocupado Não há junteis riquezas Aqui neste chão Onde a ferrugem consome Termina os ladrões E o que tu tens preparado Para quem ficará Ao fim dará jornada Nada daqui levará Faça a missão Agora E muitas almas ganhará E receberás tua coroa Que Cristo te dará Que Cristo te dará Para quem ficará Para quem ficará Para quem ficará Amém Amém E o que tu tens de ver Amém Amém Legenda Adriana Zanotto